Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou falar um pouquinho sobre solvatação, que é um tema bem peculiar, que cai em vários vestibulares, tá? URGS, UFSC, UFPR, ENEM, e geralmente não consta em livros de ensino médio. Então, o que seria essa famosa solvatação? Ela é um termo usado para quando a gente tem partículas do soluto, tá? Que pode ser íons, se for um composto iônico. Ou moléculas, se forem compostos sólidos formados por moléculas. E esse soluto vai ser rodeado por moléculas do solvente. Inclusive a gente pode chamar a solvatação de hidratação se o nosso solvente for água. Vamos imaginar o seguinte, se eu pegar NaCl, que é um sal de cozinha, e quando a gente coloca ele na água, o Na se separa do Cl. E ao redor do Na eu vou ter várias moléculas de água formando uma interação chamada íon-dipolo. Então, a nossa molécula de água aqui vai ser o dipolo, e aqui é o nosso íon. Então, geralmente aqui é um número determinado de moléculas de água, que nem aqui no caso do sódio são seis moléculas de água ao redor dele. Então, essa interação íon-dipolo ocorre aqui de várias maneiras, de vários ângulos. E é chamada de solvatação. Essa camada aqui, isso que fica rodeando as moléculas aqui de água ao redor do íon, é chamada de solvatação. Até existe um número determinado. Por exemplo, se o íon aqui for um íon metálico, que nem, por exemplo, o cátion sódio, o cátion magnésio, o cátion alumínio, o cátion ferro, geralmente são seis moléculas de água, e esse arranjo fica tetraédrico. Na verdade, ele não fica plano, que nem a gente está mostrando aqui. Ele fica geralmente assim. Tem vestibulares que até já mostraram esse tipo de desenho. Então, tu consegue ver aqui um plano, que é um quadrado, com quatro moléculas ao redor do íon, e aqui a gente tem uma molécula de água em cima e uma molécula de água embaixo. Então, isso é chamada de camada de solvatação, ou também chamada de esfera de solvatação. Tenta imaginar o seguinte, tu lembra do átomo de Bohr, que tinha um núcleo e tinha uma camada eletrônica ao redor? Então, é mais ou menos isso, só que ao invés do núcleo é um íon, e ao invés de uma camada eletrônica é uma camada de água, por isso que é camada de solvatação. Beleza? Então, olha só, eu trouxe um desenho animado aqui para vocês verem como que acontece a dissolução do NSL, por exemplo, em água. Aqui, por exemplo, a gente tem um retículo cristalino, é chamado de retículo cristalino iônico, porque é formado por íons. E aqui a gente vai ter os íons que estão hidratados. Lembra que hidratação é sinônimo de solvatação quando o solvente for água. Então, a gente vai ter íons hidratados, aqui, por exemplo, tem um cátion, ou simplesmente íons solvatados. Tanto faz que é sinônimo quando o solvente é água. Então, o que é legal você saber? Que a gente tem algumas camadas de solvatação. E se em vez de aparecer camada, aparecer esfera, lembra que isso aqui é sinônimo. Então, esfera ou camada. E a gente pode chamar tanto de hidratação como de solvatação. Então, essa camada de solvatação e hidratação, se a gente pegar as moléculas que estão mais próximas aqui, que é a primeira camada, geralmente são aquelas seis que a gente mencionou antes, elas estão bem certinhas, emparelhadas, e o polo negativo delas estão apontando aqui para o cátion. Então, elas não estão no seu momento regular, digamos assim. Elas não estão de forma regular. Aqui a gente tem a água regular e o movimento regular da água, se não tivesse o íon dentro da água, por exemplo. Então, existem várias camadas de solvatação. Existe uma aqui que ela está bem ordenada, que não é um negócio regular da água. Aqui parcialmente ordenada. E aqui a água regular, que não sofre mais ação ou interferência desse íon. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho agora e classificar a dissolução, que ela pode ser endotérmica ou exotérmica, conforme a solvatação. Mas eu acho que é relativamente fácil, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um cristal de NSL, a gente sabe que ele é formado por um retículo chamado de retículo cristalino iônico. Esse retículo cristalino iônico, ele vai ser quebrado. E toda ligação, quando ela é quebrada, ela absorve calor. Então, quebra a ligação, absorve calor. Eu vou representar aqui por um sinal positivo, tá? Agora, aqui é o contrário, tá? Essa ligação que está ocorrendo aqui é uma interação do tipo íon-dipolo, que não tinha antes. Essa interação íon-dipolo, ela está sendo formada. Então, a solvatação, que é várias ligações íon-dipolo ao redor desses íons, né? Cátion e ânion. Eu sei que é um cátion, porque geralmente o cátion é menorzinho, né? E o ânion é maior. Então, ela está sendo formada. E toda ligação, quando é formada, também não tem exceção, tá? Ela libera energia. Ela tem que ser um sinal negativo. Então, eu vou imaginar o seguinte, tá? Se a solvatação liberar uma energia maior do que é o retículo cristalino, tá? Que é a energia que é necessária para quebrar, a soma dessas duas aqui vai resultar um sinal negativo. Por isso que essa dissolução vai ser exotérmica. Só que, às vezes, a solvatação, ela pode liberar uma energia menor que a energia gasta para quebrar o retículo cristalino. Se isso acontecer, o saldo aqui vai ser positivo. Então, a gente absorveu mais energia do que liberou. Então, essa dissolução vai ser endotrâmica, beleza? Eu acho que é relativamente fácil, né, gente? Espero que vocês tenham entendido isso. Se quiser mais vídeos, vai ter aqui no canal, tá? Então, é só clicar aqui que você vai ter mais vídeos como esse, mais exercícios. Eu vou deixar um exercício resolvido aqui em meu último vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, bons estudos aí, tá? Um forte abraço. Tchau.